Olá, olá! Boa noite a todos! Eu sou Cláudio Araújo, terapeuta transpessoal e coach, e você está na Live das Sextas. E nesta noite, na Live das Sextas, nós vamos conversar sobre Programação Neurolinguística. Lembrando que esta Live está sendo gravada e ficará disponível também no meu canal no YouTube, a Arte de Poder, e no meu canal do IGTV, a Arte de Poder, aqui no Instagram. Para quem está me assistindo pelo YouTube, já vou falando para você clicar lá no botão de curtir, compartilhar com os seus amigos, se inscrever no canal e clicar no sininho para você receber as notificações. Para você que está me assistindo pelo IGTV, mesma coisa, clica lá no coraçãozinho e compartilha com os seus amigos, porque aqui vai entrar muita informação legal, vale a pena. Gente, eu quero agradecer o pessoal que está chegando, sejam super bem-vindos e, assim, puxa a cadeira, senta, que tem bastante conversa legal essa noite. E a gente vai conversar sobre PNL, que é o assunto da noite, dentro de uma série que eu estou desenvolvendo aqui no meu canal, que é as terapias quânticas. E eu já quero começar respondendo uma pergunta que me fizeram, se PNL é uma terapia ou PNL é o quê? Explicar o que é PNL vai uma live inteira, então esse não é o objetivo, explicar o que é a PNL. A ideia é a gente conversar sobre PNL durante essa uma hora que a gente tem aqui para conversar. Mas, é difícil conversar sobre um assunto que as pessoas, de repente, não sabem exatamente o que significa. Então, a programação neurolinguística é uma ciência que surge nos anos 70, através do trabalho do Richard Blunder e John Green, e John Grinder, e daí o que ela faz? Ela estuda a excelência humana. Se a gente fosse resumir o que é a PNL, a PNL é a ciência que estuda a excelência humana. A pergunta que eles tinham quando começaram a pesquisar essa história toda, que depois virou a PNL, era o que fazia com que algumas pessoas tivessem muito melhor resultado do que outras pessoas. E eles pesquisaram três terapeutas da época, que eram excelentes em suas áreas, e descobriram um grande diferencial nesses três terapeutas, que era a forma como eles se comunicavam com os seus clientes. Então, daí surgiu a questão da linguística, quer dizer, a forma como a gente se expressa faz diferença nos resultados que a gente tem. Eles também descobriram nessa pesquisa que a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade chamada neuroplasticidade, ou seja, é uma infinita capacidade de se modificar e de aprender, o que significa que você pode modelar a sua mente, modelar o seu cérebro para aprender e desenvolver qualquer habilidade que você queira desenvolver. E a modelagem é uma das ferramentas mais fabulosas da PNL. Na verdade, não é uma ferramenta isolada, porque ela precisa de todos os recursos desse arsenal de ferramentas que a PNL traz. Mas fazer modelagem, ou seja, você observar uma pessoa que tem resultados e descobrir como ela tem aqueles resultados, é um dos recursos mais poderosos que a programação neurolinguística nos traz, nos oferece. Daí, respondendo a pergunta que me mandaram, PNL é terapia? A PNL é uma ferramenta que pode ser usada na terapia, mas ela é tão ampla, a PNL é tão ampla que ela pode ser usada em muitas áreas. Então, as áreas que hoje em dia se utiliza, que a gente tem conhecimento, eu poderia citar, a educação, ela pode ser usada para a educação, para fazer com que as pessoas aprendam mais rapidamente, ela pode ser usada nos treinamentos de um modo geral, seja para música, para esportes, para dança, ela pode ser usada na publicidade, para poder gerar argumentos melhores de convencimentos, é muitíssimo usado em vendas, mas todo bom vendedor em algum momento estudou ou vai estudar programação neurolinguística e ela também pode ser usada em processos terapêuticos, porque algumas dessas ferramentas que a programação neurolinguística traz, elas são ferramentas realmente terapêuticas, porque a PNL nasceu do trabalho de terapeutas. Olha só, vou citar algumas ferramentas que a PNL traz desde o seu princípio. Existe uma ferramenta que chama SWISH. O SWISH é uma ferramenta que a gente usa para tratar toque, alergia e qualquer situação que seja disparada a partir de algum gatilho. Então, por exemplo, toda vez que a pessoa se irrita com um determinado barulho, ela começa a limpar as coisas. E isso, ela tem um gatilho, que é o barulho. E a reação, ela fica no estado que ela quer limpar as coisas. Esse é o toque, certo? Com a PNL, a gente consegue desassociar esse gatilho da atitude de sair limpando as coisas. E daí, com isso, esse toque desaparece. Existe uma outra ferramenta fabulosa que chama reestruturação em seis passos. Ela serve para remodelar comportamentos inadequados. Sabe aqueles comportamentos do tipo assim, roer unha, comer muito chocolate, essas coisas todas? Você consegue reeducar a mente, quer dizer, reprogramar a mente para que esses comportamentos desapareçam. E como isso é feito? Quando você consegue associar novos comportamentos que substituem as necessidades que aquele comportamento inadequado estavam preenchendo. Então, chama-se reestruturação em seis passos. Uma outra ferramenta muito legal chama Squash Visual. O que o Squash Visual faz? Ele serve para quando a pessoa tem uma dualidade dentro dela. Por exemplo, ela quer ir para a praia, mas quer ir para a montanha. Eu estou colocando um caso banal, isso pode ser geralmente aplicado em situações mais complexas, mas quando ela fica assim, ah, se eu for para a praia, eu ganho o quê? Se eu for para a montanha, eu ganho o quê? E essa dualidade, essa dúvida que fica dentro dela, elas podem comungar entre elas e encontrar um meio-termo. E ajuda a pessoa a encontrar esse meio-termo. Outra ferramenta fabulosa, a terapia de vidas passadas, ou terapia de linha do tempo, na verdade. O nome correto é TLT, terapia da linha do tempo. Você consegue pegar uma pessoa e fazer com que ela visite um determinado momento da vida dela, onde ela passou por alguma dificuldade, por alguma situação constrangedora, e mudar a percepção dela daquele momento e fazer com que tudo o que aconteceu, que foi fruto daquele trauma, daquela situação negativa, mude completamente, ressignifique dentro da vida dela e a vida dela segue um novo caminho. Outra ferramenta fabulosa que eu senti na pele, que é a cura rápida de fobias, que é utilizada para extinguir medos, extinguir mesmo, gente. Eu tinha muito medo de altura, a ponto de não conseguir subir numa cadeira para trocar uma lâmpada. Eu subia, mas me borrava de medo. E foi uma sessão, quando eu estava fazendo treinamento, no treinamento mesmo, nem foi uma sessão com uma pessoa super experiente em programação neurolinguística, foi com o meu colega de treinamento que eu coloquei essa questão do medo de altura, e isso foi trabalhado com essa técnica de cura de fobias, e eu saí de lá sem sentir, nunca mais senti aquele pavor que eu tinha de altura. Então é uma ferramenta fabulosa. A ponte ao futuro. A ponte ao futuro é o quê? É a visualização, é você conseguir imaginar uma cena lá no seu futuro, e visualizar como ela vai ser e sentir tudo o que vai acontecer quando aquele dia chegar, as reações que você vai ter, e você vai treinando a sua mente para se preparar para aquele momento. E a sua mente começa a acreditar que aquele momento é verdadeiro, e quando chega lá ele realmente acontece. Então são as visualizações. Daí tem ferramentas como a hipnose, que você pode usar para reprogramação mental, tem para usar para relaxamentos, e tem também o que eu mais gosto, que são as metáforas. Inclusive eu tenho um trabalho voltado só para o estudo de metáforas, porque as metáforas, elas conseguem substituir praticamente todas as ferramentas, porque através de histórias, através de você conseguir desviar a pessoa do problema, seja através de uma história, seja através de uma imagem que a pessoa cria daquele problema, e você consegue fazer com que ela ressignifique, você consegue fazer com que ela realmente alcance uma libertação daquele problema que ela está vivendo. Serve para curadores. Gente, eu vi pessoas dentro do treinamento, e vi fora do treinamento, já fiz isso com clientes, está morrendo de dor de cabeça, e você utilizar a técnica de metáforas, e a dor de cabeça simplesmente desaparecer. E a pessoa cessar aquela queixa. É realmente uma coisa fantástica. Mas eu não quero ficar falando sobre o que são as ferramentas de PNL exatamente, isso foi só uma introdução. O que eu gostaria de falar é como que a PNL está acontecendo no nosso cotidiano. Quando o John Grinder e o Richard Blender fizeram esse trabalho, esse levantamento, eles simplesmente estavam descobrindo uma coisa que acontecia naturalmente. E eles racionalizaram isso e transformaram em uma ciência que vem sendo estudada já nesses mais de 40 anos, quase 50 anos, e só evoluiu, só avançou. Daí muitos pesquisadores colocaram seu dedinho lá e fizeram com que a PNL crescesse e chegasse ao que ela é hoje. Mas ela acontece no nosso dia a dia. E uma das maiores expressões da programação neurolinguística é o diálogo, é a nossa linguagem. Enquanto a gente está conversando, nós estamos reprogramando as pessoas que estão ao nosso redor. Como isso acontece? Por exemplo, se você cria um argumento que convence uma pessoa de uma determinada ideia, você mudou a mente dessa pessoa em relação àquele assunto. Então você reprogramou a mente dessa pessoa. E daí por que algumas pessoas são tão convincentes nos seus argumentos? Porque elas conseguem colocar as palavras exatas e o jeito exato de falar. Isso acontece porque a nossa mente tem um sistema de representação, que pode ser visual, pode ser auditivo ou sinestésico, que são sentimentos e movimentos. E quando você consegue perceber que o seu interlocutor está utilizando prioritariamente um determinado sistema de representação e você começa a imitar esse sistema de representação, você se comunica melhor com ele. Você fica mais parecido com ele. Você cria o que a gente chama na PNL de rapport, ou seja, uma empatia que faz com que ele acabe se convencendo daquela informação que você está tentando transmitir para ele. Outro aspecto importante da PNL que acontece com a gente o tempo todo são os estados internos, o estudo dos estados internos. O que são esses estados internos? A gente pode estar triste, pode estar alegre e a gente pode mudar esses estados através de determinados inputs, que a gente chama de âncoras, que são disparadas. Então, por exemplo, se você está num dia super triste, desanimado, e você coloca uma música animada, dali a pouco você já está se sentindo melhor. Ao contrário também é verdadeiro. Se você está se sentindo meio desanimado, muito alegre no dia e coloca uma música mais introspectiva, dali a pouco você já está quietinho, já fica quietinho ali. Porque aquela música entra através do seu sistema auditivo e dispara um determinado estado interno que vai fazer com que você consiga elevar o seu astral ou baixar o seu astral. A fisiologia está associada ao estado externo. Olha uma coisa interessante. Eu li certa vez, eu não vou lembrar a fonte, depois que eu descobrir a fonte, eu publico na descrição dos vídeos, quando eu gravar os vídeos, que pessoas que jogam vôlei, elas têm uma menor tendência à depressão do que pessoas que praticam outros tipos de esporte. E por que isso? Porque quando você está jogando vôlei, você está sempre olhando para cima e levantando as mãos para o alto. Quer ver um outro exemplo? Quando as pessoas vão para a igreja e daí chega no momento do louvor e todo mundo, erguei as mãos e dai glória a Deus. Não tem como você se sentir mal depois de erguer as mãos. Porque quando a gente ergue as mãos e você olha para cima, você dispara uma série de neurotransmissores que vão comunicar para o seu cérebro a mudança de estado interior. Então isso está acontecendo no nosso cotidiano. E daí eu quero deixar uma dica para quem está me assistindo aqui, que é o seguinte, no momento que você não está se sentindo bem, faça coisas que te obriguem a olhar para cima. Existe um exemplo clássico. A criança começa a chorar e daí você chega perto da criança e fala assim, olha o avião. Na hora que a criança olha para cima para procurar o avião, ela para de chorar. Porque aquilo que estava angustiando, ela sai do foco dela e imediatamente um novo estado interno é disparado. Então é fantástico como que a PNL consegue gerar essa transformação a nível realmente imediato. Então fica essa sugestão. Você acordou um dia que você está se sentindo mal. O que você faz? Atividades que te obriguem a olhar para cima. Então você vai colher frutas, você vai arrumar os armários mais altos da sua casa, ou você pode pegar uma vassoura e vai varrer o teto, vai trocar lâmpada. A Nath está falando aqui a técnica da Mulher Maravilha, né? Põe aquela mão na cintura. O que acontece? Essa técnica da Mulher Maravilha, essa postura de mão na cintura e corpo firme, te dá uma sustentação. Essa sustentação, ela propicia um estado de espírito mais elevado. Outra técnica interessante, imitar o Superman. Toda vez que o Superman ia levantar voo, o que ele fazia? Mãos para o alto. E na hora que ele erguia a mão, ele saía voando. Ele ficava leve o bastante para sair voando. Tem uma coisa que foi observada no esporte. Presta atenção, a pessoa está lá em uma corrida, por exemplo, e quando ela cruza a linha de chegada, a primeira coisa que ela faz, levanta a mão para comemorar. Daí você fala, ah, mas isso é um comportamento que foi aprendido. Mas, observando que atletas cegos, atletas deficientes, visuais, que nunca viram ninguém levantar a mão, quando eles cruzam a linha de chegada, naturalmente eles levantam a mão. E por que eles fazem isso? Porque o estado interno está simplesmente forçando ele a refletir no estado externo aquilo que eles estão sentindo. Então, esse fenômeno do estado, ele tanto está dentro quanto está fora. Quando você muda o estado mental, você muda a sua fisiologia, e quando você tenta mudar a sua fisiologia, você começa a mudar o seu estado mental. Continuando aqui. Congruência. Outro aspecto que a programação neurolinguística estuda, que é a congruência. Quem fala muito sobre congruência é o André Sampaio. Eu gosto muito do André Sampaio. Eu já fiz vários cursos com ele. Vários cursos online. Ainda não tive a oportunidade de fazer um curso presencial, mas vou chegar lá. Está na minha ponte ao futuro. E ele fala muito sobre a congruência. E eu gosto muito da abordagem dele, e eu vou tentar imitar aqui, que é uma coisa assim, você não consegue chegar para alguém e dizer assim, Nossa, eu estou muito triste hoje. Eu estou muito triste. Porque a sua fisiologia não é congruente com a informação que você está passando. Da mesma forma, você não pode chegar para alguém e dizer assim, Nossa, hoje eu estou tão feliz. Mas eu estou tão feliz. Mas eu estou tão feliz. Porque a fisiologia e aquilo que você está dizendo, precisa ter congruência. E isso é uma coisa, uma dica que eu dou para vocês. Quando vocês estão se conversando com alguém, e você percebe que aquilo que a pessoa está dizendo não é congruente com a expressão que ela tem, com a expressão corporal dela, quer dizer, talvez aquilo que ela esteja dizendo pode não ser muito lá verdadeiro. Porque, normalmente, quando a gente se comunica, a gente faz uma conexão entre a expressão corporal e aquilo que a gente está falando. Inclusive, dentro da programação neurolinguística, tem um estudo que diz que as palavras, elas comunicam apenas 7% da informação. que 30% da informação vem da entonação das palavras e o restante vem todo desse aspecto visual, da forma como a gente se movimenta, da forma como a gente expressa o nosso rosto. Então, a comunicação não é só palavras. E daí, a gente precisa inferir uma coisa sobre a programação neurolinguística. Quando a gente se refere a essa linguística, não é só linguística no sentido de idioma, mas tudo que se refere à forma como a gente se comunica. Então, a forma como eu me sento, a forma como eu me comporto, a forma como eu me esticulo. Tudo isso vai fazer com que a comunicação seja realmente estabelecida. A PNL tem vários fundamentos, vários princípios, que dão toda a sustentação teórica a essa ciência chamada programação neurolinguística. Eu escolhi quatro princípios, e desses princípios, a gente pode... Eu posso dizer assim, que se você incorporar esses quatro princípios na sua vida, você já vai ter uma transformação. Mesmo que você não saiba mais nada de PNL, você vai ter uma imensa transformação na sua qualidade de vida. Acredite nisso que eu estou falando. Ou melhor, não acredita não, testa isso que eu estou falando, porque isso é realmente verdadeiro. O primeiro princípio, que é assim, o mantra da PNL é o mapa não é o território. E o que significa isso? Que aquilo que eu tenho na minha mente não é exatamente aquilo que está do lado de fora no planeta. Se eu pegar um mapa da cidade, por exemplo, ele mostra as ruas, mas não mostra as árvores. Isso significa que ele está mostrando uma informação que foi filtrada. Então, dependendo do mapa que eu tenho, ele vai mostrar alguns aspectos daquela geografia ou outros aspectos da geografia. E a nossa mente está fazendo a mesma coisa. Dependendo do mapa, das informações que a gente tem dentro da nossa mente, vai mostrar alguns aspectos ou vai mostrar outros aspectos. Isso significa que não existe duas pessoas na Terra que consigam perceber o planeta, que consigam perceber o mundo da mesma forma. As pessoas percebem o mundo de maneiras diferentes, porque elas têm mapas de mundo diferente. E como isso transforma a sua vida sabendo essa informação? Eu aprendo a respeitar o outro. Então, você convive com o seu companheiro, com os seus filhos, com os seus colegas de escola, de trabalho, com os seus vizinhos, e daí você não consegue entender por que eles pensam tão diferente. É porque eles têm um mapa de mundo diferente. E quando a gente aceita que cada um tem uma opinião, um mapa, uma percepção de um mundo diferente, fica muito mais fácil a nossa convivência com eles. Porque daí você vai entender que no mapa do meu filho, puxar o rabo do gato não é problema, mas no meu mapa é. E eu vou ter que comunicar as informações que estão no meu mapa para que ele possa mudar aqueles comportamentos dele. A Nath está perguntando aqui se o mapa pode variar de acordo com o ambiente. E completamente. O mapa, inclusive, é, de certa forma, resultado do ambiente. O que acontece? Uma pessoa... O exemplo clássico disso é a história dos esquimós. Os esquimós, no idioma deles, eles têm 21 palavras para representar a cor branca. E a gente, no português, por exemplo, a gente só tem uma palavra para representar branco. Branco é branco. Não existe branco claro e branco escuro. Branco é branco. Acabou. Mas os esquimós, eles têm 21 palavras diferentes para representar a cor branca. Quer dizer, no mapa de mundo deles, a cor branca, existe 21 qualidades de cor branca diferentes. E para nós, não. Só existe uma qualidade de cor branca. A gente pode falar de branco limpo, branco encardido, branco sujo, sei lá o quê. Mas, para eles, eles têm 21 palavras. Por quê? Eles vivem num ambiente que é essencialmente branco. Por causa da neve. É neve o tempo todo. Então, eles têm uma cor de neve, uma cor branca, que representa aquela neve fofinha, que se você pisar, afunda. Eles têm uma outra cor que representa aquela neve rígida que eles podem lá cortar e fazer um iglu. E assim por diante. e nós não precisamos dessa informação. Então, o nosso ambiente criou um mapa que, em relação à cor, é um mapa mais pobre do que o mapa de um esquimó. Por outro lado, provavelmente, um esquimó não deve ter muitas palavras para representar a cor verde. Bem, eu também não tenho muitas palavras para representar a cor verde, a não ser verde claro e verde escuro. mas, quando você vive no meio da floresta, por exemplo, você tem várias palavras, várias formas de se referir àquela floresta e que uma pessoa que vive na beira da praia, por exemplo, vai desconhecer. Ou mesmo, ela conhece, mas não usa, porque é um pedacinho do mapa de mundo dela que não é frequentado o tempo todo. Então, sim, o mapa é muito dependente também do ambiente. Famílias, por exemplo, que são muito religiosas, dentro do mapa de mundo, quer dizer, você está em um ambiente muito religioso, então, dentro do mapa de mundo daquela pessoa existem alguns conceitos, algumas crenças que só existem no mapa de mundo daquela pessoa. Uma pessoa que foi criada em uma família espírita, o ambiente dela colocou alguns elementos religiosos na vida dela que são diferentes de uma pessoa que foi criada em um ambiente ou em uma família que seja evangélica, que vai ter outros elementos completamente diferentes. Uma pessoa que criou que foi criada em uma família muito politizada, envolvida com sindicatos, com partidos políticos e com essas coisas todas, vai ter uma visão de mundo diferente de uma pessoa que foi criada em um ambiente ou em uma família onde ninguém quer mexer muito com esse negócio de política. Então, sim, o mapa é muito determinado pelo ambiente onde a pessoa está. E o outro aspecto importante de compreender que o mapa não é um território é que ninguém vai ter uma percepção completa do mundo. Você vai ter sempre uma fração da percepção do mundo. Então, e essa fração ela depende muito do seu sistema de crença, depende muito dos seus valores. Como eu dei o exemplo de uma família, de uma pessoa criada, por exemplo, em uma família evangélica ou em uma família espírita, uma família politizada ou uma família que não está nem aí, o que vai acontecer? Olha, o meu não está nem aí, eu estou colocando os meus preconceitos na conversa. Entende como o mapa influencia a forma como a gente se comunica? E quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a ter uma comunicação que é mais delicada, que é mais sutil, que é mais doce aos ouvidos das pessoas. Agora, olha só uma coisa interessante, quando eu digo uma comunicação que é mais doce aos ouvidos das pessoas, eu estou usando uma forma de me expressar que é uma forma sinestésica, porque eu estou utilizando uma percepção gustativa para representar uma informação que é auditiva. Então, nesse momento, eu fui sinestésico. Quando você consegue, dentro do discurso das pessoas, perceber que elas estão mudando de sistema de representação e você começa a imitar essas mudanças, você acessa um nível mais profundo na comunicação dessa pessoa. E isso faz toda a diferença. Imagine que você é um vendedor, por exemplo, quando você consegue acessar esse nível de comunicação, você consegue vender com muito mais facilidade. Imagine que você é uma terapeuta, por exemplo, e você está tendo dificuldade de captar daquele seu cliente uma determinada informação que você vai usar para gerar a transformação que ele vem buscar. Mas quando você, se você se perguntar, será que eu estou usando o mesmo sistema de representação que esse cliente está usando? Será que eu estou conseguindo entrar no mapa desse cliente? Será que eu estou conseguindo me comunicar no mesmo idioma que esse cliente está se comunicando? E quando você consegue fazer isso, você muda completamente a qualidade da terapia que você faz. Todo mundo tem os recursos para realizar efetivamente. Esse é um fundamento da programação neolinguística, é um pressuposto da programação neolinguística. O que acontece? se a pessoa não tivesse recurso, aquela transformação não seria possível. E eu posso provar que você tem recurso. Eu vou propor um exercício para você que está aqui me assistindo agora. O que você vai fazer? Você vai fechar os olhos nesse momento e você vai visualizar seu dia. E você vai pensar qual é o maior problema que você está vivendo na sua vida hoje? Qual é a maior dificuldade que você está passando hoje? Feche os olhos e pense. E pense nessa pergunta. Qual é a maior dificuldade que você está vivendo hoje? E me responde de olhos fechados a pergunta que eu vou fazer agora. Se você tivesse amanhecido essa sexta-feira e por alguma maneira milagrosa do universo esse problema simplesmente tivesse desaparecido, o que você teria feito nessa sexta-feira sem a existência desse problema na sua vida? Pensa um pouquinho sobre isso. Depois que a gente terminar a nossa live você pega um papel e escreve tudo que vê a sua cabeça. Faz novamente o exercício e fala se eu amanhecesse na sexta-feira e esse problema tivesse desaparecido da minha vida nessa sexta-feira eu teria feito isso, 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 isso. Faz uma listinha. Daí eu vou te dizer uma coisa. Se você colocar dez coisas nessa lista eu tenho certeza que cinco pelo menos cinco dessas coisas você poderia ter feito apesar do problema que você está vivendo. e que na verdade você usa o problema que você está vivendo para justificar o porquê você não faz e não para não fazer e não para realizar. Um caso típico disso é a pessoa que fala assim ah, eu queria muito ter um canal no YouTube e lançar meus vídeos ah, mas eu não tenho como gravar eu não tenho uma câmera boa tá se você tivesse uma câmera boa você falaria sobre o que? Ah, eu falaria sobre culinária tá, então o maior problema é não é você ter a câmera o maior problema é você ter o assunto o assunto você já tem pega o seu celular velhinho e começa a gravar com ele daí quando você ficar famoso você vai ganhar dinheiro e daí você compra um celular novo e sabe o que as pessoas pensam? Elas pensam assim não, quando eu ficar famoso eu vou ter dinheiro e compro um celular daí eu começo a gravar os vídeos só que gravar os vídeos não é consequência de ter ficado famoso ficar famoso é que é consequência de gravar os vídeos então você tem que começar a agir como se o problema não estivesse lá aquilo que você considera a maior dificuldade na sua vida você tem que começar a agir como se ela não estivesse isso não é fechar os olhos para os problemas mas é mudar a sua atitude e ficar aberto às soluções possíveis que o próprio problema já é capaz é capaz de inferir é capaz de dizer dentro do problema reside a solução só que por que a gente não enxerga? e aí entra uma coisa muito interessante da PNL uma técnica mesmo que você pode usar na sua vida a gente não consegue perceber a solução dos problemas se a gente estiver buscando a solução no mesmo nível que o problema foi criado e isso gente é muito importante isso quem falou isso foi Einstein há quase 100 anos atrás mas é uma verdade você não consegue solucionar uma coisa se você estiver no mesmo nível imagine uma grande paisagem na sua frente maravilhosa mas você não consegue ver a floresta inteira agora sobe numa montanha você sobe na montanha e você vê a floresta inteira porque você passou por um nível acima agora a descrição da floresta está lá na floresta ou seja o que resolve o problema está representado dentro do problema mas você não consegue ver se está no mesmo nível então sim todos nós temos recursos para resolver as nossas dificuldades esses recursos estão dentro da gente mas nem sempre a gente consegue perceber que eles estão lá e como a gente não consegue perceber porque a gente quer resolver as coisas no mesmo nível do problema e a gente precisa subir esse degrau todo comportamento tem uma intenção positiva esse é um dos aspectos um dos pressupostos da PNL que ele é muito controvérsico por que ele é controvérsico quando eu falo todo comportamento tem intenção positiva as pessoas falam assim ah, mas e um bandido ah, mas e um estuprador ah, mas e um vício gente ter intenção positiva não significa ter consequências positivas e essa é a primeira diferenciação que a gente tem quando uma pessoa comete um crime ela está buscando suprir uma intenção positiva dela ah, eu quero ter aquele carro que eu não tenho eu quero ter aquele colar de pérolas que eu não tenho ou eu quero ter aquela mulher que eu não tenho isso não significa que o resultado do comportamento dele seja positivo a intenção é positiva para os interesses dele e daí como que a gente trata isso dentro da programação neurolinguística se você descobre a intenção positiva de um determinado comportamento você pode propor comportamentos que atendem a mesma intenção positiva sem ter o resultado negativo e é assim que a gente muda comportamentos por exemplo a técnica de reestruturação em seis passos ela faz exatamente isso a pessoa não para de roer unha por que você não para de roer unha provavelmente porque aquilo de alguma forma supri uma necessidade de segurança enfim ou porque ela tem medo e quando você descobre a intenção positiva de roer as unhas e você propõe outros comportamentos que possam suprir aquilo sem ela precisar roer unha então assim uma dica que eu faço nessas situações é você não perguntar para as pessoas por que ela faz aquilo porque deve entrar um sistema de crença dizendo porque é bom porque eu gosto porque isso porque aquilo isso não resolve o problema você precisa fazer uma pergunta um pouco mais inteligente se você perguntar o que você está ganhando com essa atitude que outra forma você pode obter a mesma coisa que você está ganhando sem agredir quem está em volta ou sem se autoagredir isso é uma pergunta mais inteligente do que você simplesmente perguntar por que você faz isso porque daí entra o sistema de crença entra o mapa dela que já está lá descrito ela olha no mapa e diz que lá no mapa está escrito roer as unhas e ela vai lá roer as unhas ou sei lá faz qualquer coisa que não preste e as coisas que prestam também tem intenções positivas só que a diferença é que elas têm consequências positivas e um dos pressupostos que eu mais gosto é o que diz mente e corpo formam um sistema único eu comecei aqui falando sobre estado de espírito você tem uma atitude up leva as mãos para cima você sorri você põe uma música e daí o seu estado de espírito muda ou se você começa a se visualizar num estado de espírito mais elevado o seu corpo começa a se sentir mais animado com mais vontade de fazer as coisas acontece que isso é uma descoberta incrível da programação neurolinguística a nossa mente e o nosso corpo elas não são separadas elas são uma coisa só e hoje a terapia transpessoal ela ainda vai mais longe ela diz que nossa mente nosso corpo e nosso espírito é uma coisa só e quando você tem todas as coisas trabalhando de forma integrada você realmente tem uma transformação na sua vida então o primeiro ponto disso é entender que o nosso cérebro ele é uma caixa preta ele está dentro do nosso crânio e ele não consegue enxergar a luz ele enxerga os impulsos neurológicos que entram através do nosso nervo óptico ele não escuta ele entende somente os impulsos neurológicos que entram através do nosso ouvido da mesma forma que ele não está sentindo nada ele capta o que? os impulsos neurológicos que estão vindo do nosso corpo então para ele quando você visualiza uma determinada cena por exemplo se você visualiza completando uma prova ou tocando uma música ou dançando ou com a pessoa que você ama ou uma viagem enfim o seu cérebro para ele tanto faz se está acontecendo no mundo externo ou está acontecendo somente internamente porque ele vai ter as mesmas sensações como um sonho por exemplo a gente tem um sonho e a gente acorda suado acorda cansado acorda com medo acorda alegre animado dependendo da qualidade do sonho para o cérebro é como se aquilo estivesse acontecendo é como se realmente aquele fenômeno estivesse acontecendo e como a gente vai explicar isso só está dentro da cabeça mas como que o corpo reagiu àquilo porque o cérebro pensou que realmente tivesse acontecido porque ele não faz diferença para ele então quando você para e faz uma visualização e agora vai a grande dica usem visualizações você quer conquistar alguma coisa você se imagine já como conquistado teve uma live uns dias atrás que eu falava sobre o exercício de você imaginar que seu espírito já se mudou para o lugar onde você quer morar então quando você você quer mudar de casa então você começa a imaginar você encontra aquela casa que você quer e você começa a imaginar caminhando por aquela casa você pode estar na sua casinha velha aqui mas você entra no quarto imagina que é o quarto daquela casa você entra na sala na cozinha imagina que é o quarto a sala e a cozinha daquela casa isso funciona com o carro você quer um outro carro então você escolhe o carro que você quer e daí quando você está andando no seu poisézinho lá você tem que realmente fazer com que o seu espírito ande no outro carro e o seu cérebro ele começa a se acostumar com aquela ideia e o fenômeno da congruência que faz com que o cérebro não aceite as coisas que são mentirosas ou seja ele faz com que você desenvolva comportamentos para tornar verdadeiro aquilo que você está pregando para ele o tempo todo e daí o que acontece ele começa a estimular em você naturalmente comportamentos que vão levar você a realizar aquilo que você está buscando ali que você está construindo com a sua mente então sobre essa questão da mente-corpo ser um sistema só existe um exercício que a gente faz dentro da programação neurolinguística que é a ancoragem que eu vou ensinar aqui para vocês que é um exercício muito simples se você imagina por exemplo um momento da sua vida que você teve uma experiência muito positiva vamos dizer assim um momento que você estava muito alegre que você realmente estava muito feliz e daí você entra dentro da sua mente nesse momento e começa a se lembrar que roupa que você estava usando e você começa a lembrar quais são as pessoas que estavam perto de você o que você estava fazendo como que era o ambiente o cheiro que você sentia e traz toda a informação que você tinha naquele momento e traz para você e começa a concentrar naquela informação e daí à medida que você vai recriando essa informação dentro da sua mente é como se aquilo estivesse acontecendo no presente lembra? o cérebro não sabe a diferença entre o que acontece fora e o que acontece dentro então o cérebro começa a pensar nossa isso está acontecendo agora e daí você usa a sua criatividade para você amplificar aquela sensação que você quer ancorar então você estava muito feliz e você quer se sentir mais feliz então você começa a imaginar e nessa festa que eu estava como seria eu me sentir dez vezes mais alegre dez vezes mais feliz e à medida que você vai sentindo criando isso na sua imaginação você percebe que todo o seu corpo começa a modificar você começa a ter uma postura mais elevada você começa a ter uma respiração diferente às vezes você começa até a suar sabe porque você começa o cérebro começa a acreditar realmente que você está naquele momento e quando você sente o pico dessa sensação você precisa fazer um movimento para ancorar que pode ser por exemplo bater no peito ou apertar a orelha ou cutucar aqui o dedo não importa qual que é o movimento qual o toque que você vai fazer ou se abraçar mas é importante que você faça isso com muita garra e você pode junto com isso associar por exemplo um som vamos dizer que seja se abraçar e na hora que você faz isso você associa esse movimento esse uau que você fez com aquelas sensações como que você vai usar isso em algum tempo você está numa situação que você está hoje eu estou meio desanimado o que você faz você puxa essa âncora automaticamente o seu cérebro te coloca naquele lugar porque você criou essa ligação isso chama-se âncora porque estava dentro da mente você criou um sinal externo um sinal físico que é a âncora e quando você puxa quando você dispara essa âncora você estabelece essa conexão e essa conexão faz com que aquela memória aquela sensação aquele estado retorne para o seu corpo gente é isso eu vou encerrar por aqui então eu quero agradecer todas as pessoas que passaram aqui pela gravação deste programa ao vivo quero agradecer as pessoas no youtube que assistiram esse vídeo até esse momento quero dizer que eu estou super à disposição para responder perguntas então vocês podem deixar nos comentários que eu vou estar acompanhando e essas perguntas ou vou responder diretamente ou vou gravar algum vídeo ou trazer o assunto para uma live quero dizer que eu como terapeuta como coach também estou à disposição então se as pessoas quiserem me procurar para uma sessão fiquem super à vontade eu vou deixar sempre meus contatos no final do vídeo e na descrição dos vídeos e novamente eu te peço se você está me assistindo pelo IGTV clica lá no coraçãozinho que é para que eu tenha saiba que você assistiu e gostou desse trabalho e compartilha com os seus amigos se você está assistindo esse vídeo pelo Youtube clica lá no joinha no curtir compartilha deixa suas perguntas clica no sininho se inscreve no sinal essas coisas todas já sabem essa rotina não se atrapalhem ali nos botões e é isso então um beijo no coração de todos e eu encontro vocês na próxima live lá no Youtube no Instagram ou no próximo vídeo lá no Youtube um beijo grande te vejo por lá e aí e aí